A apresentação empolgante do Abel Ferreira e a contratação do zagueiro chileno Benjamin Kusevich. Vamos falar um pouquinho aí nesse vídeo. E aí, Sociedade Esportiva, um dia movimentado aí no Palmeiras, né? Começando aí a falar da apresentação do Abel Ferreira. Uma apresentação aí que muitos torcedores já estavam empolgados com o Abel Ferreira, ficaram mais ainda, né? Ele falou muito bem e deixou uma impressão aí a melhor possível para o torcedor palmeirense. Destacando algumas coisas que o Abel Ferreira falou, né? Ele disse aqui da importância dos jogadores experientes, de ter no elenco, né? Pois eles ajudam muito os jogadores da base. Realmente é isso, tem que ter sempre a mescla, né? Os jogadores da base têm que se espelhar muito nos jogadores experientes. Por isso que eles têm que dar o exemplo, né? E outra coisa que animou muito nessa entrevista dele foi que ele falou muito dos jogadores, né? Falando o nome dos jogadores como que já conhecesse há muito tempo. Então isso daí mostra que ele está estudando, que ele está interessado. Isso é um ponto muito positivo aí. Eu gostei muito disso. E a maioria dos torcedores destacaram isso nas redes sociais. Ele falou o nome de cada um jogador, falou de praticamente todo mundo. Legal isso daí. Anima. Uma coisa que ele disse também aqui que é interessante, né? Ponto A, que ele com 23 anos apenas, ele ainda era jogador, mas ele já tinha curso para ser treinador. Então você vê que de novo ele já começou a ter esse objetivo, né? E se preparou. Então acho que temos o treinador bem preparado aí. Destacar aqui também a frase, uma das frases que ele falou, né? Que foi, agora é o verde e o branco até a morte, né? Legal. Eu gostava de ouvir isso daí. Outra que ele falou é, sei que não sou o melhor treinador do mundo, mas tem uma ambição para ganhar sempre. Legal. Mostra aí ele ser um cara ambicioso, né? E ele com os pés no chão. Sabe que não é o melhor, tá certo? E é isso aí. Se a gente já estava empolgado com a contratação do Abel Ferreira, acho que a diretoria acertou em cheio. Com essa entrevista coletiva dele aí, a gente se empolgou muito mais, né? Muito mais. E a expectativa é muito boa. Ele vai pegar um time já sem pressão, né? Com vindo de vitórias. Muito boa aí. A expectativa aí não podia ser a melhor possível para o início do Abel Ferreira. Que estreia amanhã, né? Contra o Bragantino. O Palmeiras aí tem tudo para se classificar, né? Só uma tragédia aí que a gente é eliminado. Acho que o time vai entrar focado aí, deve ganhar jogando bem novamente. Vou falar também aí da contratação surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa aí. Do zagueiro chileno Benjamin Kusevich. Acho que é assim que se pronuncia. Ele é chileno, né? Estava na Universidade Católica, tem 24 anos. E o contrato dele que o Palmeiras divulgou vai ser de 5 anos. Um ponto positivo aí para a diretoria, que vinha falhando um pouquinho aí nos últimos meses, é que ninguém especulou essa contratação. Foi totalmente surpresa. Então, quer dizer que a diretoria trabalhou bem nos bastidores, não deixou vazar nada. E tomara aí, eu não conheço esse jogador, mas tomara que seja um acerto. Igual foi o Gomes, que ninguém conhecia. Apesar dele ter vindo do Milan Gomes, mas ninguém conhecia ele. E foi um ponto de um acerto do Palmeiras. Então, vamos desejar sorte aí para o Benjamin Kusevich. Sei lá, parece russo, né? Boa sorte aí para ele. Estávamos precisando mesmo aí de um zagueiro, né? Agora aqui, provavelmente, o Felipe Melo não vai ser mais zagueiro, vai ser volante, que é a posição dele mesmo. Devem vir mais contratações aí, surpresas, hein? Na minha opinião, o que precisa urgente aí de um lateral esquerdo, né? O lateral esquerdo a gente precisa com urgência, tomara que o Palmeiras traga aí também. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Passando aí para comentar esses assuntos que surgiram hoje aí no Palmeiras. Assuntos muito importantes, né? Peço aí para você que ainda não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like e ativa o sininho das notificações para ajudar o porcal aqui, beleza? Abraços e até mais. Falou!